Música Uma grande perda gente, isto porque morreu o ator, o humorista Luiz Antônio Daúde Souza. Para quem não sabe, ele interpretava o personagem Licurgo, aonde dividia o palco nas apresentações de Jair Kubi, como o guri uruguaiana. Morreu vítima gente, de um infarto fulminante. O que é triste pessoal, é que o ator de 58 anos, foi encontrado já sem vida, dentro do seu carro, na área central de Porto Alegre. Muito triste mesmo né gente. Vamos falar sobre o ator Leonardo Brício. Você se lembra deste artista? Se você gosta dele, deixe aqui nos comentários. O ator está fora da Rede Globo, há 15 anos. Mas, pensa em voltar ainda gente, caso convide ele, para retornar a casa emissora Rede Globo. Ele que está longe né gente, faz um tempão. A sua última participação na Rede Globo, foi em Sob Nova Direção, em 2015. Mas agora, o ator está de volta, na empresa. Mas agora, o ator está de volta, com a Globo gente, no seriado Arcanjo Renegado, pelo Globo Play. Com relação ao retorno, a Globo, o ator disse assim. A Globo é uma das melhores do mundo. Claro que faço teatro, mas o ator precisa estar audiovisual, no audiovisual. Sinto saudades, a gente segue nossa carreira sem parar. Mas as pessoas sempre comentavam, que queriam que eu voltasse. Concluiu gente, o ator Leonardo Brício, que estava fora da Globo há 15 anos. Mas agora gente, ele está fazendo um seriado no Globo Play. Mas tem esperança em fazer novelas na emissora. Se você gosta desse artista, deixe aqui nos comentários. É isso aí pessoal, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.